Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha imagens do nosso Motolink. Estamos indo em direção ao bairro de Lagoinha. O telespectador tem essas imagens. Praticamente o calçamento vai desaparecendo e a população ligou para a Nova TV, os moradores desse bairro tão sofrido depois da tragédia de 12 de janeiro de 2011, em razão da falta de obras, da omissão do poder público. Aí o telespectador tem essas imagens da fonte de madeira que foi interditada em razão da falta de segurança. Eu lembro que desde a época do governo de Demerval Barbosa Moreira Neto, a população reivindica e fala que é ficar sem ônibus em função da falta de manutenção. Na época eu levei até o prefeito Demerval ao local e que começou a fazer as obras. A Nova TV reclamou e o prefeito começou a agir. Depois entrou o atual prefeito, abandonou há mais de um ano o local e nisso chega ao cúmulo da interdição da ponte. Ou seja, se tivesse feito as obras, dado continuidade às obras, com certeza a população não estaria sofrendo da forma que se encontra o bairro do Lagoinha. E a gente até entende a revolta da população, uma vez que esse bairro era um bairro perfeito, vamos dizer assim, todo pavimentado, urbanizado e de repente depois da tragédia ficou um caos. Mas as autoridades mantiveram a omissão, ou seja, não realizaram as obras para melhoria do bairro, para resgatar o bairro Lagoinha, com a sua pavimentação, com a sua urbanização, com o funcionamento das escolas, das estradas, acabou chegando a esse triste ponto. Esse triste ponto que infelizmente o governo que não olha para o seu povo, o governo que não olha para a sua gente, que dificilmente você vê trabalhadores da rua realizando capina, operação tapa-buraco e culmina nisso que está aí, população mais uma vez sofrendo em relação à omissão. Esperamos que o poder público possa ter um pouco de dignidade e respeito em relação à dor dos moradores do bairro do Lagoinha, que sofreu tanto na tragédia, o mínimo que faça a manutenção. E o telespectador percebe que você não vê uma alma sequer de funcionário público no local a fim de realizar as obras, como aconteceu na semana passada no bairro do Prado, e que você não tinha trabalhadores para realizar a manutenção da Avenida Nossa Senhora do Amparo, em que o muro foi rompido em função das fortes chuvas, não se tinha sequer a presença de uma alma viva do poder público. E a população continua ainda sofrendo com a omissão. Você imagine que está nos assistindo nesse momento na Nova TV, se Nova Friburgo necessita novamente da presença de urgência em relação às fortes chuvas. A gente percebe que não existe plantão, a gente percebe que não existe organização, a gente percebe que a população infelizmente vem sendo abandonada em função a esse desgoverno que deveria ter um mínimo de respeito com o povo de Nova Friburgo. Aguardamos que seja feita a manutenção o mais rápido possível dessa fonte, que se façam as obras o mais rápido possível do bairro do Lagoinha. Parece até que estão perseguidos moradores do bairro do Lagoinha em função dos protestos, exigindo a presença do poder público e criticando principalmente o poder executivo, que infelizmente não tem a coragem e a sensatez de dar as caras no bairro do Lagoinha e fazer as obras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembrando, então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522 9058, anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br E digo mais, se não realizar as obras nesse local, nós iremos constantemente realizar matérias até que o poder público tenha o mínimo de vergonha na cara e faça o serviço no bairro do Lagoinha. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Olá a nossaOS. Olá a gente, vamos lá. Obrigado.